É meus amigos, depois do enorme sucesso de Resident Evil 4 Remake após o seu lançamento ali, que geral ovacionou e realmente é um jogo muito bom, nós tivemos análise aqui no canal também, no site e tudo mais, além de gameplays, estão surgindo agora rumores pesadíssimos sobre um próximo jogo de Resident Evil e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Eu levantei aqui um punhado de notícias acerca disso, fazendo toda a cobertura, mencionando ali data de lançamento, local onde o jogo vai se passar e até mesmo o protagonista desse game, que vocês já devem ter visto aí obviamente na nossa thumb do vídeo e tudo mais, então nós vamos passar por cada um desses pontos aqui e depois eu quero obviamente saber a opinião de cada um de vocês acerca disso. Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo aqui no canal, se você curte aí os nossos vídeos sobre games de maneira geral, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem as nossas vidas, vocês estão ligados aí no esquema e confiram o vídeo que publicamos mais cedo aqui no canal, reagindo ao gameplay divulgado aí do Coringa no Multiverso, jogo este né, da Warner, que será lançado no final do mês de maio. Conto com o apoio de vocês aí pessoal, se vocês não tiverem visto, corre lá e dá essa forcinha pra gente, beleza? Vamos lá então minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente começar com a primeira notícia de 3 que eu separei aqui pra gente poder dar uma conferida, no site Insider Game, tá, que eles tem feito aí essa cobertura acerca desses rumores fortes que estão circulando sobre o Resident Evil 9. Como vocês já viram aqui no título ó, Resident Evil 9 tem como objetivo ser lançado em janeiro de 2025, então, bora dar uma conferida aqui nessa notícia e eu vou comentando aos poucos algumas coisas. Um respeitável Insider de Resident Evil afirmou que Resident Evil 9, considerado o próximo título da franquia, está previsto para ser lançado em janeiro de 2025. De acordo com Dusk Golem, que é um cara aí muito famoso entre os insiders por trazer informações, rumores muito fortes e precisos sobre Resident Evil, né? O jogo deve ser revelado em breve e tem um lançamento previsto para janeiro de 2025. Porém, como aponta Dusk Golem, esta é apenas uma data que os desenvolvedores almejam e ela pode mudar. Segundo Golem, o jogo está em desenvolvimento há 7 anos, bastante tempo, né? E agora, abre aspas, ó. Tenho boas notícias barra rumores para entregar sobre Resident Evil 9. O possível atraso sobre o qual houve rumores pode ser deixado de lado, porque ele já havia comentado anteriormente que um jogo de Resident Evil novo poderia demorar mais do que esperamos. E aí, com as novas informações que ele conseguiu, isso acabou caindo por terra, né? Continuando. Resident Evil 9 deve ser revelado em breve e lançado no próximo ano. Se o que eu ouvi anteriormente for verdade, deverá ser no mês de janeiro. Temos cerca de 7 anos de desenvolvimento aqui para o jogo, como foi mencionado nesse texto. E aí, um pouco mais abaixo, ó, ele continuou. Janeiro de 2025 eu não tinha ouvido falar. Apenas foi uma data que eu ouvi anteriormente que eles provavelmente ainda estão almejando, mas nunca se sabe, no desenvolvimento de jogos. Não vou divulgar aqui nenhum outro detalhe do jogo, apenas deixar a Capcom fazer o que quer e deixá-los surpreender as pessoas. Aí eles falam aqui que Resident Evil 4 Remake foi o último título lançado e tudo mais. E como já era de se esperar, né? Eles têm feito essa mescla, vamos dizer assim, de lançar um remake e um jogo numerado. Avançando aí na história da franquia, né? O último que nós tivemos ali antes do R4 Remake foi o Village e tudo mais. Então, eu particularmente estou bem curioso de poder saber para onde que essa história está indo. Inclusive, nós tivemos aí informações sobre o jogo passar a ser mundo aberto. Vamos comentar um pouco sobre isso ainda, porque tem uma outra notícia aqui fazendo referência a isso. No entanto, vamos aqui para a próxima notícia que eu separei para vocês. O local de Resident Evil 9 será ambientado em uma ilha, afirma-se. Dusk Golem, novamente, está de volta com mais afirmações sobre Resident Evil 9 e o que os jogadores podem esperar da localização do game. De acordo com o conhecido vazador, Resident Evil 9 será ambientado em uma cidade fictícia, em uma ilha no sudeste da Ásia. Especificamente, a área é inspirada em Singapura. E eles colocaram o tweet dele aqui que ele responde se outro usuário aqui no tweet também e tal. E aí, seguindo aqui com mais informações. Além da localização, Dusk Golem deixou registrado que o próximo jogo principal da série tem lançamento previsto para janeiro de 2025, que é a informação da notícia anterior, após o início de desenvolvimento em 2018. Ele também afirmou que o jogo será de mundo aberto e terá o maior orçamento de qualquer jogo da série Resident Evil. E aí, antes de a gente comentar sobre alguns pontos aqui, vamos ver aqui a última notícia que eu trouxe para vocês agora do site comicbook.com. Deixa eu só dar uma ajeitadinha na tela aqui que está comendo um pouquinho do texto. Show de bola, vamos lá. Eu vou pegar só os trechos mais importantes aqui que eles trouxeram nessa notícia, vejam só. De acordo com esse usuário aqui no Twitter, que eu não consigo pronunciar esse segundo nome, Leon Kennedy deve voltar aos holofotes de Resident Evil 9. Anteriormente, foi alegado que Leon apareceria apenas na parte de abertura do game. Mas esse boato agora foi atualizado para afirmar que ele será o principal personagem jogável no game. Se for verdade, isso significa que a versão de Leon vista no jogo seria muito mais antiga em comparação às suas aparições em Resident Evil 2, 4 e 6. Ele estaria mais velho, pelo que eu entendi nessa tradução ao pé da letra aqui. Além de potencialmente apresentar Leon, Resident Evil 9 também apresenta um formato de mundo aberto, que seria a primeira vez na série. Rumores também afirmam que o jogo se passará em uma ilha no Sudeste Asiático, que a gente acabou de ver, com Singapura servindo de inspiração e o seu lançamento em janeiro de 2025 ali. Novamente, eles puxando essas informações do Dusk Golem e tudo mais. E saiu recentemente aí um outro perfil lá no Twitter, que acompanha bastante essas questões aí de jogos lançados nos anos fiscais da Capcom e tudo, falando que, além do Monster Hunter, o novo que já foi anunciado que vai chegar para a gente, tem mais jogos de peso para poder chegar aí nesse ano fiscal da empresa. Então, eu acredito que um próximo Resident Evil seja um deles. E só falando rapidamente de alguns pontos aqui, tá? Com relação ao Leon ser protagonista. Para mim, na minha humilde opinião, visto que o Leon é o meu personagem predileto da franquia, eu vou achar muito da hora se ele realmente for o protagonista dessa vez, mais uma vez, né? Visto que o Resident Evil 4 Remake teve o Leon como protagonista. Agora, a questão do mundo aberto, pessoal. Embora eu curta games nesse estilo, tá? Com um mundo vasto ali para a gente poder se explorar, missões secundárias e tudo mais. Levando em consideração que os jogos de Resident Evil, até pegando como exemplo o Resident Evil 4 Remake, né? Que ele tenha uma estrutura mais linear ali e cenários amplos para que a gente possa explorar alguns cantos distintos ali em busca de segredos e tudo mais. Eu, particularmente, gosto bastante desse estilo. Eu fico meio ressabiado, meio cético aí como é que seria um Resident Evil de mundo aberto. E eu torço para que, se isso for verdade mesmo, a Capcom consiga fazer um trabalho legal, de forma que a gente não se distancie demais ali da história e tudo. E se eles forem trazer missões paralelas para a gente poder fazer, visto que é um mundo aberto, que eles a construam de uma maneira que seja ligada à história ali, que sejam de fato missões interessantes para a gente poder realizar e para não ficar um negócio muito monótono também. Sobre a questão da revelação do game, meus amigos, eu não duvido que a Capcom deva mostrar algo de Resident Evil novo para a gente aí nas próximas semanas não, tá? Visto que o Resident Evil 4 Remake já tem um bom tempinho que foi apresentado para a gente. E eles têm feito essa mescla, né? De um remake e um jogo numerado e tal. E eu acho que já está na hora, né, meus amigos? Então, basicamente, o que eu queria trazer de informações para vocês é isso. Agora eu quero saber de você, querido espectador, o que vocês acharam de tudo que foi falado, de tudo que foi levantado até o momento desses rumores pesados aqui do Resident Evil 9 sobre o Leon protagonista, o jogo em mundo aberto, o local onde vai se passar o game. Quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso, principalmente essa questão do mundo aberto aí, que foge realmente dos padrões estipulados na franquia Resident Evil até então. Eu vou dar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos!